Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Periquita Esporte e Notícias. Estou chegando para te mostrar aquele detalhe que a gente deixa escapar, que a gente tem mania de não prestar atenção nos detalhes. Estou chegando para te mostrar um vídeo onde o Ministro da Saúde deixa claro que independente de você ficar em quarentena ou não, você vai ser contaminado pelo coronavírus. Não é eu, não é ninguém falando, é o Ministro da Saúde falando que a quarentena tem como único objetivo evitar que o sistema de saúde brasileiro entre em colapso. A ideia da quarentena é evitar que todo mundo seja contaminado ao mesmo tempo. Assim, as pessoas vão se trancando dentro de casa, à medida em que elas forem saindo, elas vão se contaminando aos poucos e vão sendo tratadas aos poucos. Assim, o sistema de saúde suporta e consegue cuidar dessas pessoas de uma forma mais produtiva e, assim, salvar o máximo possível de vidas. Mas o Ministro deixa bem claro, na verdade, o representante do Ministro, ele deixa bem claro que independente do tempo que você fique trancado dentro de casa, no dia em que você sair, você vai ser contaminado. Ele deixa bem claro também que o principal motivo da quarentena é exatamente evitar que todo mundo se contamine ao mesmo tempo. Veja o vídeo. A questão do isolamento, qual que é a importância do isolamento nesse momento? Exatamente porque nós ainda, nós queremos iniciar o embate com o coronavírus diferente dos outros países. Nós não tivemos nenhum país que tenha se preparado tanto para enfrentar o coronavírus como o Brasil fez. O Brasil teve essa sorte de ter um tempo maior para se preparar, para ver o que está acontecendo nos nossos locais e tentar se preparar da melhor maneira possível. Talvez essa seja a grande diferença do que vai acontecer no Brasil nos demais países. Eles não tiveram esse tempo. Eles tiveram que se consertar, eles tiveram que colocar os leitos, eles tiveram que adquirir equipamentos na fase mais difícil da doença. Nós tivemos tempo para isso. Nós tivemos tempo, nós conseguimos comprar parte dos equipamentos de proteção individual, nós não conseguimos comprar tudo que seria necessário. Nós conseguimos aumentar bastante o nosso número de leitos, vamos aumentar ainda mais o nosso número de leitos. Nós estamos tendo condições de já fazer um chamamento aí para ter voluntários na área da saúde, médicos, de enfermeiros, de profissionais da área da saúde que possam nos ajudar. O Ministério da Saúde colocou recursos para que as prefeituras e os estados pudessem contratar mais gente, reforçar o atendimento nas unidades básicas de saúde, ampliar o horário de atendimento. Os hospitais se prepararam para isso. Os hospitais hoje estão vazios. A grande maioria dos hospitais brasileiros hoje estão trabalhando com 40, 50% da sua capacidade. A capacidade de atendimento dos hospitais reduziu tanto, está nesse momento tão reduzida, que os hospitais estão pedindo para o Ministério da Saúde para que nesses meses, para esse mês que passou e para os próximos meses, que o pagamento dos hospitais não seja feito pela produção de serviço. Porque se fosse pela produção, por aquilo que eles realizaram, pelo número de cirurgias, pelo número de atendimentos que eles fizeram, haveria uma queda muito significativa na receita dos hospitais. Que é uma coisa que nós não queremos. Nós não queremos que os hospitais se descapitalizem nesse momento, que tem uma crise financeira nesse momento, porque logo adiante vai mudar. Daqui a 30 dias a situação vai ser diferente. Então o Ministério da Saúde está pagando os hospitais pela média do que eles produziram no semestre para não refletir a diminuição do atendimento. Mas isso mostra claramente, objetivamente, como reduziu o número de atendimentos dos nossos hospitais. Então é isso. Nós estamos nos preparando. E a questão do isolamento, que você me perguntou, por que a importância do isolamento? Porque nós queremos estar mais fortes ainda para enfrentar o corona. Nós queremos estar o mais forte possível, no ponto de vista de equipamentos, de proteção, de leitos, de UTI e de pessoal. Por isso, vai acontecer a contaminação? Vai acontecer a evolução? Vai. Não tem, não adianta. Se nós ficarmos um ano, todo mundo trancado em casa durante um ano, e nós não tivermos um aumento do número de casos, no momento que nós sairmos para a rua, nós vamos passar a ter o contato com o vírus. Porque isso só, a redução do vírus só vai acontecer, a transmissão só vai acontecer em duas situações. Quando todos nós estivermos imunizados, para nós estarmos imunizados, ou a gente tem contato com a doença, ou a gente tomou vacina. Como nós não temos vacina, a única maneira de a gente estar imunizado é ter tido contato. Então, os idosos que estão hoje isolados, eles vão ficar imunes ao coronavírus a vida inteira? Não. Não vão ficar imunes a vida inteira. Eles, quando saírem das suas casas, eles vão ter contato com o coronavírus. E vão ficar doentes. O que nós não queremos é que todo mundo fique doente ao mesmo tempo. Porque se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, o atendimento que nós vamos dar não vai ser suficiente, a qualidade do atendimento vai cair muito, e o número de óbitos, o número de pessoas que vão sucumbir à doença vai ser muito maior. É muito diferente de ter um número de pessoas dentro da capacidade de atendimento, sendo atendido com normalidade pela equipe, a mortalidade diminui dramaticamente. Agora, quando nós temos uma enxurrada de pessoas que transborda a capacidade de atendimento do hospital, o número de óbitos é muito maior. Por isso que nós vamos empurrar o máximo que a gente puder. Quem sabe, se nós ganharmos tempo suficiente, nós vamos ter logo adiante a possibilidade de um tratamento, ou nós vamos ter a possibilidade de uma vacina. Isso seria o mundo ideal para nós. Como você pode ver, nós acompanhamos todos os dias, tanto nos dados divulgados pelo Ministério da Saúde, quanto nos dados divulgados pela OMS, que o número de mortos entre as pessoas acima de 60 anos é muito maior do que o número de mortos entre as pessoas abaixo de 40 anos, que é exatamente onde está o maior número de trabalhadores brasileiros com carteira assinada, aqueles que precisam preservar seus empregos. Como nós podemos perceber também nos noticiários, a maior parte das pessoas abaixo de 40 anos, elas contraem o coronavírus e se curam sem saber nem sequer que foram contaminadas, porque não sentem os sintomas, são os casos assintomáticos. É exatamente daí que vem a justificativa para que o presidente da República venha a público dizer que é preciso que voltemos ao trabalho para que não pare o Brasil. É exatamente por não prestar atenção nesses detalhes é que a gente fica rebatendo tudo o que uma pessoa fala, tudo o que a outra fala. Por quê? Porque a gente só prestou atenção naquilo que era interessante para nós. Só prestamos atenção naquilo que nos interessava, naquilo que nós queríamos ouvir as pessoas falarem e esquecemos todo o resto. Eu sou o Elerson Oliveira, esse é o canal Periquito Esporte e Notícias. Eu volto a qualquer momento com muito mais informações para você. E aí Obrigado.